Música Cantar e sorrir, Rogaciano Leite Quando falas porque vivo sorrindo, também falas porque vivo cantando Se a vida é bela e esse mundo é lindo, não há razão para viver chorando Canta é sempre o que a fazer eu ando, sorrir é sempre o meu prazer ensindo Se eu rio e canto é porque vivo amando, se eu amo e canto é porque vivo rindo Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio para matar o pranto Eu gosto muito de quem canta e ri, logo bem vez por esses dotes meus Que quando eu canto estou pensando em Deus e quando eu rio estou pensando em ti A TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé, apresenta Zé Soares 11 e um Tiquim de Nada Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração Hoje nós estamos recebendo Vilma Maria Freire dos Anjos Administradora, especialista em gestão pública, mestranda em políticas públicas E secretária do meio ambiente Seja bem-vinda, Vilma Muito obrigada Prazer enorme estar aqui participando desse programa que eu já sou, eu sou sua fã Obrigado E sou telespectadora assídua do seu programa, não perco um episódio Muito obrigado Quem é Vilma no meio ambiente? Vilma no meio ambiente não se separa muito da Vilma lá de Baturité, que sempre foi amante de causas importantes, da defesa de animais, da defesa da nossa natureza E eu nunca imaginei que hoje eu estaria fazendo isso em forma de políticas públicas, né? Porque eu sou aquela menina que andava de pé no chão, que nasceu no Beco das Pedrinhas Aposto que você não conhece, Beco das Pedrinhas, lá em Baturité, mas é de lá que eu vim, é lá que eu ainda tenho uma casa, com muito orgulho, né? Filha de uma professora que me arrastava todo dia pra escola a pé, porque a escola era longe, eu queria ser aluna dela E não podia ser aluna dela porque ela era uma série a menos que a minha, menor que a minha, então eu ficava querendo ir pra sala de aula junto com ela E aprendi que muito, com os exemplos da minha mãe, que não tem outro caminho, se não pela educação Quer dizer que você, Baturité, que é uma terra tão agradável, né? Deve ter tomado muito banho de chuva, ter feito muitas brincadeiras, né? Muitas, muitas, eu morava na beira de um rio, a minha casa lá, ela é divisa com um rio, né? E eu lembro muito bem, claramente, você tá me fazendo trazer aqui algumas memórias e eu vou falar Fale Que eu lembro das brincadeiras que a gente tinha no Beco das Pedrinhas, ele é um pouco íngreme E aí você pegava um papelão, eu com mais alguns amigos e amigas, todos da minha idade, a gente pegava um papelão Era a nossa brincadeira favorita E a gente ia descendo, puxando o papelão De hora que o papelão rasgava, você acabava rasgando, rasgando as pernas, rasgando tudo, as costas, tudo Mas era a brincadeira que tinha Eu não só havia uma menina que brincava de boneca, eu nunca tive uma boneca Eu nunca sonhei em brincar de boneca, eu brincava de bila, sabe? Bila, bola de gude Bola de gude Eu também fiz isso, Vilma Fazia? Eu fazia, eu colecionava carteira de cigarro, principalmente no meu tempo, aquele cigarro americano, Malboro É, aquilo ali era, o Malboro era o mais valioso, eu tinha mais o Derby, porque meu pai fumava e meu pai deixava as carteiras, então eu colecionava muito Continental Continental, Derby, Malboro, uma série de... Tu lembra do bebê, não? Não É muito antigo, não é do seu tempo, não Era o cigarro bebê, ministra, né? Mas eu sou do tempo da grapete, da Fanta Da Fanta Da Fanta Grapete, quem bebe, repete Repete, Guaraná Taí Guaraná Taí, eu sou desse tempo, né? E aí eu lembro que meu pai ficava com os amigos, que meu pai era uma pessoa muito querida, que eu perdi, eu tinha 15 anos de idade E meu pai ficava jogando cartas com os amigos e eu ficava doida que os amigos jogassem as carteiras de cigarro fora, porque era a minha coleção Enquanto outras meninas da minha idade colecionavam cartão de carta, folha de carta, isso era um negócio bem bonito Que eu lembro que elas colecionavam numa paixinha, mas aquilo era caro, eu não tinha condição de comprar, minha mãe não tinha condição de comprar Minha mãe era aquela que comprava um metro de tecido e fazia a roupa para os filhos, tudo igual Até para o meu irmão, ela fazia para mim, era todo assim muito franzinho, muito magrinho Ela fazia para mim, para a minha irmã e o que sobrava ainda fazia o short do meu irmão Tudo com a mesma cor A gente não brinca até hoje, a gente também não tem muitos registros de fotografias Mas a gente tem tudo isso muito forte na memória Nossa, e de quem morava perto da gente, que alguns ainda residem lá E a gente fica conversando às vezes, eu falo para o meu irmão Alberto, tu lembra da época que a mãe comprava um metro de tecido e fazia tecido? Eu lembro até o nome da loja, gente, era Benoni O nome da loja, eu não sei se ainda existe essa loja lá em Baturita Na verdade existe a loja, eu não sei se o Benoni ainda é vivo Mas era da loja dele que minha mãe comprava Aí comprava aquelas sandálias pretas também para todo mundo Tinha sandália havaiana? Não, a havaiana era mais cara Era caro E tinha sandália do pé Nem era do pé, estou tentando lembrar qual era a marca Mas era uma sandália preta Era todo mundo com essa preta Que eu acho que eu já vi até umas iguais hoje que a marca Ipanema Mas enfim, não era essa marca E era na loja do seu Adalto Que já faleceu Mas era a única loja de calçados que tinha em Baturité E meu pai comprava lá no crediário Eu lembro o dia de comprar a sandália Era uma festa Menino Aí não tinha briga Porque era o que dava para um, dava para os três E minha mãe ainda criava Criou mais duas sobrinhas Que eram das irmãs dela que moravam no interior de Aracoiaba E ela trouxe as sobrinhas para morar com a gente Um tempo depois, uma família vizinha da gente Perdeu a casa Caiu a casa num dia chuvoso Que eu lembro que minha irmã estava lá Todo mundo da sala lembra dessa história Minha irmã estava nessa casa A casa caiu Minha irmã tinha seis anos A casa da pessoa caiu E aí minha irmã, que só tinha seis anos Pegou toda a parte do telhado da madeira toda Ela suportou Quando minha mãe chegou no hospital Para falar para o médico Qual tinha sido a causa Porque a minha mãe estava toda roxa Mas disse A senhora, conte outra história que eu tenho que fazer Ele não acreditou que uma casa tinha caído Em cima daquela Em cima da minha irmã De uma criança Porque era muito magrinha Era muito pequenininha E aí ela Meu pai acolheu essa família Tinha dois quartos na minha casa Ainda hoje eu fico lembrando Eu fico imaginando Como era aquela mágica Eu acho que era rede Por tudo quanto é canto Meu pai acolheu essa família Que era a esposa O esposo E as duas filhinhas Que também tinha uma criança Que hoje ela é uma advogada Renomada Que eu sou apaixonada por ela Que ela mora em Natal E ela Está estudando para ser juíza E ela estava E ela era bebezinha nessa época Que a mãe dela Então a mãe dela não tinha para onde ir Com essas crianças E meu pai acolheu em casa Assim por muito tempo Muito tempo mesmo E assim a gente foi Entendendo que Na vida você tem que Tem que compartilhar Tem que compartilhar Você não pode dizer Eu tenho pouco Se eu tivesse mais eu daria Não Você tem que compartilhar Com o pouco que você tem E dava muito certo Dava muito certo Meu pai dizia Sabe Eu acho uma fala egoísta Mas hoje eu entendo Por que meu pai falava aquilo Ele dizia assim Quando eu morrer Eu não vou deixar nada para ninguém Nada material A gente sabia que ele não tinha Mas esse nada soava tão forte Eu não entendi o que era esse nada Mas o nada incluía Não deixar nenhuma pensão De um salário mínimo Para minha mãe Estou entendendo Aí eu dizia assim Mas meu pai vai deixar Mas ele não vai morrer Então você Meu pai vai morrer com 100 anos Meu pai morreu com 46 anos Muito novo E aí a gente não esperava isso E acho que nem ele esperava Então 100 anos Na minha cabeça Quando meu pai tiver 100 anos Eu já sou uma pessoa formada Como eu sou hoje Eu já estou ajudando a minha família Estou ajudando todo mundo Como eu faço hoje Então eu não imaginava Ninguém esperava aquilo Quando meu pai morreu Nós ficamos assim Todo mundo E agora? Realmente De fato Nós não tínhamos nada Nada Nós não passamos fome Porque meu pai Era uma pessoa muito querida Então todo mundo Ajudou a minha mãe Nos ajudou de alguma forma Meu irmão tinha 14 Meu irmão mais velho Porque eu sou a do meio Tinha 15 Eu tinha 14 E a minha irmã mais nova Tinha 7 E aí os amigos do meu pai Eu acho que eles pensavam assim Eu tenho que fazer alguma coisa Para ajudar esse pessoal Então ofereceu emprego Meu irmão foi matar a galinha Num açougue Porque meu pai Ele trabalhava num frigorífico Então meu irmão foi matar a galinha Ele saia de casa 4 horas da manhã Para matar a galinha Porque quem trabalha assim Tem que ser cedo Porque quando o comércio abre Tem que estar lá O frango todo Abatido na hora No interior ainda tem isso Até hoje Frango abatido na hora E eu Fui revelar fotos Só que o revelar Era numa câmera escura Então eu sei No meu currículo Eu posso colocar Pode colocar isso aí Pode Quem quiser me contratar Eu sei revelar fotos Numa câmera escura Daqueles filmes da Kodak Da Kodak É Fui treinada Por um excelente professor 12 poses 12, 24 e 36 Eu sabia tudo Fazia o filme Revelava o filme Na câmera escura Colocava no fixador Tirava Revelador Fixador Estabilizador Eram três etapas Depois saia lá A foto Bonitinha Tudo feito por mim E eu aprendi Isso foi uma escola Depois Eu disse Não tenho mais condição Porque A pessoa que me ensinava Era um homem Eu entrava numa câmera escura Com um homem super respeitador Sempre me respeitou muito Pouco tempo depois Ele Eu ainda trabalhava lá Ele sofreu um infarto Morreu Num jogo aí Numa Copa do Mundo Ele morreu Na hora que o Brasil Fez um gol O Ricardo E aí ele Eu não vi mais sentido Eu fiquei triste Com a morte dele E aí Graças a Deus Fui procurar Outras oportunidades Sempre lembrando Minha mãe dizia Eu tinha muita vontade De estudar numa escola particular Eu tinha Sempre estudou em escola pública Sempre 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 estudou em escola pública E eu tinha um sonho De estudar em escola particular Mas eu não Não tinha condição Não tinha condição Nem minha mãe Pedi isso pra minha mãe Que era assalariada Tinha que dar conta De três filhos Menores Mais duas pessoas Que ela criava E mais uma família Que ela acolheu Tudo isso aconteceu Nesse curto espaço de tempo Então eu não me sentia No direito De pedir nada Além do que já era Programado Que era roupa No final do ano Para os três filhos Tudo igual E a alimentação A alimentação Que ela sempre priorizou isso Era pouco Mas tinha E tinha até Pra quem passasse na rua A minha mãe A minha mãe oferecia Minha mãe ainda hoje é assim Na hora que você chegar Pra almoçar Jantar na casa dela Tem comida lá Ela é toda farta E aí Eu tinha vontade De fazer Contabilidade Aí tinha Senec Aí eu preciso estudar Nessa escola Eu vou concorrer A uma bolsa Aí fui Fiz uma seleção Concorri a uma bolsa De 50% Passei Era Era muito Difícil Passar nessa Nessa escola Isso ainda em Baturité Tudo em Baturité Minha vida foi Em Baturité E aí eu fui Pra essa escola Pro científico Pra fazer Um curso de contabilidade Que eu tinha muita vontade Aí lá Estudando Nessa escola De Senec Que tinha esse curso De técnica em contabilidade Que foi o meu primeiro curso Eu fui selecionada Pra ser estagiária Do SEBRAE Aí fui estagiar No SEBRAE No SEBRAE De Baturité No escritório De Baturité Com dois anos Que eu estava estagiando No SEBRAE Aí eu já tinha Dezoito Já estava maior de idade Passei Para uma Para uma Seleção pública Do Banco do Brasil Aí fui ser Escriturária Do Banco do Brasil E estudando Estudando Mas eu queria Eu sentia Necessidade De buscar Algo mais Aquela minha infância Em Baturité Era muito Cômodo Assim Muito gostosa Eu disse A Vila não pode ser só isso Mas era muito Restrita Você queria Limitada 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 Restrita E eu queria Buscar mais Alçar Outros voos Eu tinha ambição Muito mais Para poder fazer Algo que eu pudesse Ajudar outras pessoas Da minha família Inicialmente Eu não imaginava Que eu fosse estar Num espaço Que eu pudesse ajudar Alcançar tantas pessoas Como eu alcanço hoje Mas eu tinha um sonho Eu disse Eu preciso fazer algo De melhor Para ajudar a minha mãe Para no mínimo Minimizar Esse peso Da vida da minha mãe De manter Três filhos Então meu irmão Seguiu um caminho Foi buscar A vida dele Também trabalhando Sempre trabalhou Eu fui fazer isso E a minha irmã Ajudava em casa Minha mãe saia Para trabalhar Ela fazia o almoço Queimava o arroz Todo dia Minha mãe conta Que ela queimava O arroz Todo dia De propósito Até minha mãe Entender que ela Não sabia cozinhar Quando foi o dia Minha mãe disse Você só vai sair Aqui do fogão Quando você fizer Um arroz bom Aí ela fez o arroz Sem queimar Pronto Doravante Ela se tornou Uma cozinheira Mais ou menos Mas foi isso E aí eu vim Para Fortaleza Para estudar E buscar uma oportunidade Porque eu queria Trabalhar Não era que eu fosse Ambiciosa por dinheiro Mas eu queria Para ajudar a sua família Ajudar a minha família Eu não imaginava Que eu pudesse Alcançar a minha família Toda Mas eu queria Pelo menos Tirar a minha mãe Daquelas dificuldades Que ela passava Que era muito limitada Eu não queria Que chegasse Final do ano E ela tivesse que Como é que eu vou fazer Agora Eu só pensava nisso Como é que eu vou fazer Agora Sozinha Sem a ajuda Do meu marido Porque eles eram Muito unidos Eles eram tão unidos Que eles comiam Na mesma vasilha O tempo todo Do dia que se conheceram Até o último dia de vida Meu pai Eles dividiam Uma baciazinha Que eu lembro até hoje Meu irmão, na verdade Tem essa bacia até hoje Era uma bacia Eles dividiam juntos Comiam juntos ali E dividiam E aí Eu vim para Fortaleza Fui ser bolsista Do Salesiano Dom Bosco Aí estudava no colégio E trabalhava Só que Ganhava pouco Porque era um trabalho De um expigiente Então eu Comecei a pensar E se de repente Eu convidar alguém Para trabalhar comigo Para que em Fortaleza Eu conseguisse arrumar um emprego Para uma pessoa De Baturité E essa pessoa Dividisse Esse lugar Para eu morar Porque eu não tinha família aqui Eu não tinha ninguém Para me acolher Olha Eu passei Tanta dificuldade Que eu tive vontade De voltar E desistir de tudo Porque eu fui acolhida Por uma pessoa E essa pessoa Dizia assim Ó Você tem que chegar Mas você não pode fazer barulho Porque a minha mãe não gosta De ouvir o barulho Do portão Meu Deus Como é que eu vou chegar Vai pular o muro Nem muro Muro tinha para pular Era no Montese E eu ficava no salário Dizendo Dom Bosco Aqui da Piedade E aí eu Abri o portão E quando foi um dia Eu abri o portão Aí pá O ferrolho voltou Voltou Aí a pessoa me chamou E disse Olha minha mãe Diz que não dá certo Você vai ficar aqui Mas eu posso pelo menos Dormir hoje Porque eu não tenho Ninho para onde ir Aí liguei para minha mãe Mãe de Deus Desesperada Mãe eu vou voltar Eu não tenho onde ficar Não tem O dinheiro que eu ganho Não tenho nem lugar Que eu posso alugar Aí ela falou Vilma não volte Não volte Que eu vou para aí Nem Ah Vilma não chore não Senão eu vou chorar também Que eu sou mole para chorar É porque é difícil Falar disso Eu queria ter um monte De histórias Fáceis para falar Mas eu não sei Se eu seria a pessoa Que eu sou hoje E aí minha mãe disse Não volte Que eu vou para aí Para dormir Nem que seja Embaixo de um viaduto Com você Não volte E aí ela Foi falar com Uma amiga dela De Baturité Rosileia Uma família Que eu tenho muito Muito amor Muito carinho E ela disse Rosileia Deixa a sua filha Kélvia Ir morar em Fortaleza Com a Vilma Que Elas dividem Uma kitnet E aí Assim foi feito A Kélvia Que trabalha comigo Até hoje Veio morar comigo Em Fortaleza E nós começamos A dividir Uma kitnet A gente conta Essa história Hoje Eu e ela A gente Chora de rir A gente chora de rir Qual era o tamanho Dessa kitnet O Vilma Não chegava A três por três Não Não Eu lembro muito bem Que só cabiam Dois colchões Então Não eram três por três Eram dois Alguma coisa Era muito engraçado Porque Quando ela veio Ela Ela disse assim Eu posso levar Minhas coisas Para botar onde Não tem Amiga Não tem onde Colocar as suas coisas Você vai vir A gente vai dormir No colchão É a única coisa Que cabe aqui A gente não tem nada Aí todos os meses Minha mãe Vinha Uma vez por mês Para fazer Carne Para a gente Era a única vez Que a gente comia carne Era quando minha mãe Vinha Uma vez por mês Uma vez por mês Os outros dias Ou a gente almoçava Lá na escola Onde a gente trabalhava Ou Comia um sanduíche Alguma coisa Um miojo Não O sanduíche era muito chique Miojo Era um miojo Alguma coisa Assim E aí A Kélvia Moramos juntos Por muito tempo Mas um dia A Kélvia Ficou noiva E saiu Da kitnet Mas aí eu já estava Em uma condiçãozinha melhor E eu fui morar Sozinha A gente Meio que Separou De Os ambientes E aí Fui morar Em outra Kitnet E um dia Eu cheguei Do trabalho Do trabalho Já cansado E tudo E vi uma pessoa Tentando Entrar Pela janela De onde Eu estava E aí Nesse dia Eu lembro Que eu corri Muito na rua Fui acolhida Por uma família E lembrei E lembrei Que aquilo ali Era exatamente O que minha mãe Já tinha feito Lá em Baturité Na vida das pessoas E eu não entendia Como Quando essa família Me acolheu Quando essa família Me acolheu Aqui No bairro Piedade Uma família Que eu nunca Tinha visto Que eles nunca Tinham me visto Sabia nem quem eu era Eu podia ser uma pessoa Para fazer Uma maldade Dentro da casa deles Eles me acolheram Para eu estar Dentro de um quarto Que eu hoje Suponho que eles Tenham saído De um quarto Tirado alguém De um conforto deles Para me dar Esse conforto Sempre que eu posso Eu visito Essa família E aí Eles me acolheram Até que eu organizasse Outro lugar Para ficar A lei do retorno Na hora que essa família Me acolheu Eu lembrei Era o que meu pai E minha mãe Teriam feito Era o que eles faziam Com o pouco Que eles tinham Lá em Baturité Então assim Apesar de ter sido Muito difícil Foi bom Foi bom E como foi A tua entrada No serviço público E aí eu fui Trabalhar Em uma agência Voltei para Baturité Voltei para Baturité Voltei para Baturité Depois terminei Para mim A minha missão aqui Era estudar E conseguir melhorar A situação financeira Da minha mãe Eu consegui isso Voltei para Baturité Para assumir Uma função bem importante Lá em Baturité Que foi Eu era diretora financeira De uma agência De desenvolvimento regional Era uma agência Era a DR Maciço O nome A presidente À época Inclusive Era uma grande amiga minha Que hoje é senadora Janaína E ela era presidente Eu era diretora financeira E a gente cuidava De todo o desenvolvimento regional O artesanato Então a gente cuidava Das artesãs A gente cuidava Do senhor Que tem aquelas Que vendia Os alimentos orgânicos Que plantava Os produtores de café Os pequenos produtores de café Então a gente cuidava Do desenvolvimento regional Dos treze municípios Que compõem O chamado Marcis de Baturité E aí depois Eu estava Fazendo um trabalho Para apresentar Essa agência No primeiro governo Do Então governador Cid E aí o vice-governador Foi Representando o governador Para conhecer O trabalho Que essa agência Fazia na região E eu fui apresentar Acho que a Janaína Estava viajando A época Eu fui apresentar Nada é por acaso Eu fui apresentar A região para ele A agência para ele Qual era o trabalho Que era feito De fomento Ao desenvolvimento regional Lá do Marciso E quando terminou A apresentação Eu me despedi Dele De todo mundo Da equipe Era um auditório Lotado Muita gente E eu me preparei Muito para essa apresentação Estava com muita Vezio apresentar Para o governador Ele estava governador Em exercício O professor Pinheiro Aí eu disse Eu vou Vou apresentar Terminou Passado uma semana Uma pessoa da equipe dele Acho que era Chefe de gabinete dele Me ligou Me chamando Para uma reunião Aqui em Fortaleza Que o vice-governador Queria me fazer Uma proposta De trabalho Aí eu vim Antes disso Eu já tinha Lá em Baturité Trabalhado Com uma administrativa Na Crede 8 Que era da educação Então eu já conhecia Já conhecia O fluxo do Estado Como é que funcionava E eu disse Eu vim Mas será Você é para ir em Fortaleza? Então eu fui Eu vim Para conversar com ele E quando ele me recebeu Muito simpático Muito atencioso Inteligentíssimo Aí ele me propôs Olha eu gostei Da explanação Que você fez Na região E eu acho Que você é a pessoa Que eu preciso Para fazer um trabalho De coordenar O PPA participativo O Plano Plurianual Participativo Que quem inaugurou Aqui no Estado do Ceará Foi o governo Governo Cid O primeiro governo dele Aí eu disse Tá Mas assim Lá em Baturité Eu tenho minha casa Que eu não tenho nada Eu tenho Uma família Eu não tenho nada Aqui Como é que a gente Conversa? Eu não sabia Nem dizer Quanto era Que precisava Para viver aqui Porque eu não tinha E aí ele disse Qual era o salário Eu lembro que era Três vezes o que eu ganhava Em Baturité Aí mesmo assim Eu ainda tive um medo Mas eu sempre fui muito Mas eu sempre fui muito audaciosa Eu sempre fui muito valente Corajosa Quem veio de lá Só retrocedendo um pouco Quem veio de lá Sem nada Como você veio Para assumir Agora você já tinha Uma condição melhor Já ganhando um salário Mais adequado Que já não dava Já dava para alugar Mais do que uma kitnet Já dava para morar Legalzinho Legalzinho Eu já fui morar Num quarto E uma cozinha Tinha cozinha Mas já melhorou Tinha cozinha Olha as coisas melhorando Era chique Tinha cozinha Aquelas kitnets Que tem uma cozinha Conjugada E aí eu vim Vim com toda coragem Vim e dei o meu melhor Dei o meu melhor mesmo Eu viajei o estado do Ceará todinha Eu conheci os 184 municípios Eu coordenava uma equipe De mais de 200 pessoas 300 e poucas pessoas Eu fiz um trabalho Que hoje eu me orgulho De saber que A gente colhe frutos No estado do Ceará Que foi pensado Lá no início daquele governo Que foi construído E foi desenhado Pela sociedade cearense Então eu fico toda orgulhosa disso Então eu fui Fazer esse trabalho Quando terminou O governo O primeiro governo CID Eu continuei no governo Assumindo outras funções Fui para a Assembleia E aí eu estou até hoje No governo E eu queria saber Vilma Como é que você se sente Sendo a primeira mulher A assumir a Secretaria Do Meio Ambiente Que a responsabilidade é grande É É um desafio enorme Eu já fui a primeira mulher A assumir uma agência importante Aqui no estado do Ceará É uma agência de defesa agropecuária Tudo que você come De origem animal E vegetal Passa pelo crise Pela fiscalização Dessa agência A DAGRE Então quando você come Compre um requeijão Que tem lá Cia Uma manteiga Que tem lá Cia Uma carne Que tem lá Cia O selo Dispeção estadual E eu fui a primeira mulher A presidir essa agência A convite No primeiro governo Camilo Santana Que é hoje Nosso ministro da educação Então a convite dele Eu fui presidir essa agência E fiz um trabalho lá Bem importante Aí depois me veio o convite Do governador Elmano Que é meu vizinho Meu conterrâneo É da minha terra A mãe dele Foi minha primeira professora E eu lembro que ela dizia Ela dizia que eu não gostava De estudar Porque eu queria estar Na sala da minha mãe Aí ela disse um dia Para a minha mãe Olha Nazaré Você vai levar a Vilma Lá para o Mundego Mundego Quer dizer uma distância De quase Quatro quilômetros Quatro quilômetros Do centro De onde eu estava No colégio Que a minha mãe Que eu estudava Para o colégio Que a minha mãe lecionava Quatro quilômetros Você vai levá-la Ela só vai querer uma vez Agora ela vai querer ficar Foi dito e feito Quando eu cheguei Da escola Mãe eu não aguento mais Ir a pedra Pois é Esse é o caminho Que eu faço todos os dias Você vai querer Você vai querer ficar Na sala de aula Que é a sua sala de aula Aí eu é Eu vou ficar Na minha sala de aula Então Então foi isso E aí a convite Do governador Humano Eu estou Aí nesse desafio De cuidar De uma agenda Importante Acho que a agenda Hoje mais importante Do mundo A gente está vendo A gente está assistindo O que está acontecendo Aí das mudanças climáticas Os primeiros Acho que Impactos ambientais Ocorreram Na revolução industrial Que ocorreu na Inglaterra No século XVIII E depois de sair Houve a conferência De Estocolmo Em 72 Que foi discutido O meio ambiente De maneira Holística De maneira De maneira Geral Pensando na fauna Na flora Nos relevos Depois teve a Eco 92 No Rio de Janeiro Só que A conferência De Estocolmo Foi um marco Histórico Só que não teve Muito resultado Porque houve um conflito Muito grande Entre os países Desenvolvidos E subdesenvolvidos E eu queria que você falasse Dessa evolução Do meio ambiente Da conscientização Das pessoas E depois eu queria que você falasse Também que você participou Lá Você foi Da COB Da COB COB 28 Foi em Dubai Eu queria que você falasse Um pouco Do meio ambiente Dessas reuniões Porque os grandes países Que poluem muito Eles querem continuar Com a indústria deles Faturando E querem que os outros países Subdesenvolvidos Tenham Não poluam tanto Quanto eles Então eu queria saber Como fazer O que você pensa disso aí Aqui no estado do Ceará E aí eu acho No mesmo tempo Que é desafiador É confortável Trabalhar essa agenda Porque ela é totalmente Patrocinada Digamos assim Pelo próprio governador Que entende dessa agenda Muito bem Que faz com que ela seja Prioritária Não só Dentro da secretaria Dentro do estado Como também fora do Brasil Agora mesmo Ele estava fazendo Uma viagem Para anunciar Os avanços Do hidrogênio verde Aqui no estado do Ceará E a gente tem um trabalho Junto com o governo federal Que é Que são Que é o acordo Firmado Desde o acordo De Paris Trouxe bem aí A história Mas o acordo De Paris Que a gente tem Que reduzir Tem que manter Essa temperatura Os gases De até 1,5% Os gases Do efeito estufa Que a gente tem Todo esse trabalho De sustentabilidade Junto a Sem deixar de desenvolver Quando a gente Nós não somos Contra o desenvolvimento Mas a gente Acredita muito Que esse desenvolvimento Pode acontecer De forma sustentável A gente acredita Tanto que a gente Está mostrando Que é possível Aqui no Ceará Porque o desenvolvimento A tecnologia Ela tem que acontecer Porque senão A gente ainda Estava vivendo Na Idade da Pedra Mas tem que haver Um equilíbrio Para que as pessoas Possam deixar Para futuras gerações Um planeta Mais saudável Então Como conciliar Vilma Na tua opinião A situação econômica Que por exemplo Falando da Beira-Mar Por exemplo A Beira-Mar Aquele aterro da Beira-Mar É uma coisa Muito bonita Que tem o turismo Que vem Traz o turismo Na parte financeira E econômica Aí como conciliar A parte O meio ambiente Porque de qualquer maneira Aquele aterro Ele afeta O ecossistema Afeta A fauna A flora Mas em contrapartida Ele traz Benefícios Para o estado do Ceará Como fazer Essa conciliação Para que as coisas Tenham um equilíbrio Eu acho que Se você E aí você não precisa Ser nenhum gestor público Para você fazer Essa avaliação A gente vê aí O apelo O apelo das pessoas Pelo Preservação do meio ambiente A gente vê o apelo Das pessoas Quando vai destruir Uma árvore As pessoas não conseguem Nem às vezes Nem mensurar Se aquela árvore É uma árvore nativa Se aquela árvore Pode ser Se ela vai causar Desequilíbrio No ecossistema Mas ela quer o verde Ali Porque a gente Tente A gente aprendeu Desde pequenininhos Que é o verde Que protege Quanto mais verde Mais vida Foi isso que a gente aprendeu Mas a gente Aqui no estado do Ceará E aí eu digo Que nós somos Exemplos nisso Você falou Eu estive lá Na COP28 O governador Também foi Eu queria Só um Desculpe aí Ruanda Eu podia passar A foto aí Tem umas fotos aí Que eu queria Que você comentasse Essa foto aí Foi recente No Cine São Luís Eu acho que o Cine São Luís Estava lotado Nesse dia Para eu falar Sobre os impactos Das mudanças climáticas Na vida das pessoas Hoje as pessoas Tentam desassociar Tem muitos céticos Eu respeito As pessoas que não acreditam Que as mudanças climáticas É tudo que a gente Está vivendo hoje E que se a gente Não cuidar Agora a gente vai ter Talvez a gente não tenha Nenhum futuro Para contar a história Mas aí eu estava falando O aumento dos casos De dengue Que teve aqui No estado do Ceará Devido a essas Altes temperaturas Que a gente está vivendo O efeito estufa O efeito estufa A emissão de De óxido de carbono A emissão de gases De óxido de carbono Eu estava falando Um pouco disso Para um Para o Centro de eventos Não No Cine São Luís Lotado Da classe médica Enfermeiros Era A classe da área Da saúde mesmo Acho que a secretária de saúde Foi até fazer A abertura desse evento Olha aí Podia passar outra aí Juan Por favor Ah Esse dia aí Foi o dia Que a gente Foi fazer um plantio Lá no Rio Ceará Você conhece A margem do Rio Ceará Lá no No Isso aí Não sei se era Do lado de Calcário Ou já era Do lado de Fortaleza Você participou Dessa Desse plantio Foi Muita gente Foi muita gente Tem um dia mundial De limpeza das praias Foi um dia mundial De limpeza das praias Foi nesse dia Eu participei De uma limpeza Da praia ali Da Barra do Ceará Eu acho que foi Essa aí Não é dessa aí Isso aí foi na Barra do Ceará Foi lá no encontro Do Rio Ceará Pronto Até com o André Comaru Sim Eu fui lá Participei Mas muito lixo O pessoal não tem consciência Joga Garrafa Pet Joga vidro Joga as coisas A gente Nós passamos Atravessamos de barco Quando a gente está Do lado de cá Ninguém vê nada Mas quando a gente vai ver No mato Vai observar Quando chega em solo Você vê a sujeira E nesse dia aí Foi Eu não sei te dizer agora Quantas toneladas De lixo Foram recolhidas aí Mas foi muita coisa Muitos resíduos Muito Olha Máscaras Garrafas Pets Pode ir passando Juan Por favor Ah Isso aí É o Júnior Ambiental Olha a cara ali Do nosso governador Acho que ele estava Orgulhoso Da conterrânea dele Falando ali Aí Do presidente Da FIEC Nesse dia aí Eu fui fazer um anúncio Muito importante Aqui no estado do Ceará Você sabe Mas a gente não comemora O dia do meio ambiente É o Júnior Ambiental É o mês todo Instituído por lei É o Júnior Ambiental E nesse dia aí Eu fui falar Sobre pagamentos Serviços de Serviços Ambientais É uma lei Que nós temos Pagamento de Serviços Ambientais É o PSA É o PSA Vixe, Vilma, agora Tu falou em PSA Me lembrei do meu exame de próstata Vixe Oh meu Deus Estou arrupiado todinho Vai ter que fazer Está fazendo, né? É, tem que fazer esse ano Mas falou em PSA Pois é para você lembrar do seu PSA Aí é outro PSA Muito importante Tem lá todas as informações do nosso site Para quem interessar Aí foi na COP28 Aí foi na COP28 Foi um painel que a gente Que a gente foi O governador devia estar aí Foi em Dubai Foi em Dubai? Foi Foi um painel do Brasil Tem outra aí, Rua? Aí é um movimento importante Dos catadores e catadoras De materiais recicláveis No dia 17 de maio A gente comemora Na verdade O mundo O Brasil todo Porque é o dia nacional Da reciclagem E é um papel muito relevante Os catadores e as catadoras Que elas realizam Aqui no Ceará Você sabe que a gente tem um programa também Que é modelo Para o Brasil todo Que é o programa Auxílio Catador É uma política 100% custeada Pelo governo do estado Onde paga um auxílio Uma bolsa A 3.860 catadores Do estado do Ceará todinho E mais que isso Não é só a bolsa A inclusão Eles falam Eles dão depoimento Eu gosto muito deles Eu vivo conversando com eles Participo das atividades Que eles promovem E eles falam assim Secretária Antes A gente tinha vergonha De ser chamado de catador Na verdade Era chamado de lixeiros Eu escutei muito isso Lá vem o lixeiro Era um termo Depreciativo Depreciativo Pejorativo Horrível E eles são catadores Eles usam uma farda Um equipamento de EPI Tudo muito organizado Eles se orgulham Eles se orgulham De ser catadores Hoje é diferente Tem mais alguma foto, Juan? Pronto Qual é essa daí? Expo Favela Expo Favela Eu e a minha turma O pessoal da secretaria Olha aqui de preto A Kélvia A minha secretária Que me acompanha Há anos Expo Favela Convite aí Da organização do evento Do preto Cezé Eu fui falar lá um pouco Sobre a economia Economia circular Foi uma mesa bem interessante Um painel bem importante Aí é um evento na FIEC Onde eles Entregam O selo Acho que foi a entrega De um ESG Hoje a indústria Está liderando Uma ação muito importante Não sei se você já ouviu falar Em ESG É uma sigla em inglês Ambiental Social E Aí nesse dia Eu acho que foi o primeiro selo ESG Que a FIEC entregou Para uma indústria Que eu não vou Obviamente não vou lembrar Qual foi As indústrias sustentáveis As indústrias Que cumprem Que cumprem Todo um protocolo Elas passam Tem todo um protocolo Elas passam Por uma análise De uma certificadora Internacional Não é nada Aqui no Estado É um negócio Bem criterioso Então aqui no Estado Do Ceará Nós temos 14 indústrias Com selos Com selo ESG Pegaram as fotos minhas Assim então? Não pegaram as mais bonitas? Não, eu sou bonita Ei Vilma Eu queria pedir licença Para ler aqui Os nossos patrocinadores Pois não Por favor O programa Zé Soares 11 um tiquinho de nada Tem um patrocínio Do curso de coaching Conversa fiada Da clínica de harmonização facial Pelancas e papadas E do curso de autocontrole Pode vir quente Que eu estou fervendo Eu vou lá nesse Pelancas e papadas Você me consegue um vouch Não, não Você não precisa disso Vilma, eu queria assim Rapidinho falar contigo Sobre essa terrível catástrofe Lá do Rio Grande do Sul Que a gente não podia Deixar de falar Eu queria saber Na tua opinião Quais assim as ações Que o poder público Poderia ter feito Para evitar uma tragédia tão grave Tantas pessoas morrendo Perdendo tudo Eu sei que como é um fenômeno natural Não se pode prever Mas as consequências Pode minimizar Minorar as consequências Porque a gente sabe ali Que o Rio Grande do Sul É um ponto de encontro De dois sistemas O tropical com o polar A massa quente Que vem lá do Amazonas Com da Patagônia Aí se chocam E provoca Aquele dilúvio Então quais seriam As ações Que o poder público Podia ter feito Para não ocorrer Uma tragédia tão grave Como essa daí Talvez Talvez Eu diria que não dá Não dá Concordo com você Que não dá para prever Mas dá para minimizar Muita coisa Quando você usa A ciência ao seu favor Aqui no estado do Ceará Por exemplo A gente tem um programa Chamado Cientista-chefe Que eles estudam E a gente Explora muito isso Na secretaria Então lá no Rio Grande do Sul Não existe Não existia E aí os jornais Estão noticiando isso Todo dia Que não existia Um plano de mitigação Dos efeitos Das mudanças climáticas Isso é o mínimo Isso é o mínimo Que tinha que ter Ter sido priorizado No estado Onde já tem Por natureza Possibilidades Bem maiores De acontecer Uma catástrofe Desse tipo Do que em qualquer Outro lugar Mesmo porque O ano passado Já ocorreu Não com Com essa proporção E em 1941 Também houve Uma catástrofe enorme Lá Uma tragédia muito grande No Rio Grande do Sul Então são Acontecimentos cíclicos Que são previsíveis Previsíveis E aí eu estou escutando Muita gente falar Porque a gente está vendo Um monte de fake news Também com relação a isso A gente está vendo As pessoas levarem Para o lado político E tal E eu prefiro Me concentrar Na ciência O que diz Os estudos O que tem mostrado O que existia lá Que não Se tivesse sido Priorizado Talvez Tivesse evitado Ou minimizado Ou simplesmente Tivesse direcionado As pessoas As famílias Que foram Que estão desabrigadas Nesse momento Não sei Mas hoje Ontem estava quente Aqui em Fortaleza E um calor enorme Hoje choveu Então essas questões Que antes a gente Tinha um clima Mais estava A gente sabia Quando era inverno Sabia quando era o verão E hoje não Mas se existisse Esse trabalho lá A prioridade Da sinalização Do trabalho Que é feito Com excelência Pelos nossos cientistas A dragagem dos rios O trabalho Que tem que ser feito De adaptação Eu não consigo dizer Se existia lá Eu não sei Se existia O trabalho de adaptação Eu sei que aqui No estado do Ceará A gente tem um plano De mitigação Desses efeitos Que as cidades Do município Todos os municípios Daqui do estado do Ceará Devem conhecer Está público isso E devem Ontem Recentemente Foi apresentado No palácio Um plano Que vai atender 72 municípios Os que estão Dentro de áreas De risco Exatamente Para esses efeitos Das mudanças climáticas Principalmente E são mais vulneráveis Digamos assim Os 72 municípios Que estão mais vulneráveis A esses efeitos Já existe um plano Exatamente Para se ocorrer Para se ocorrer Esses municípios Então os prefeitos Prefeitos Têm que se atentarem A isso E começar A trabalhar Isso dentro Dos seus municípios Para que não venha Acontecer Uma tragédia Uma tragédia Que está Movimentando o mundo Todo Aqui no estado do Ceará Tem muita gente Se movimentando Para ajudar Nessa hora Que a gente vê As pessoas Como tem muita gente Boa no mundo Ainda Vilma Infelizmente O nosso tempo Está esgotado Mas eu gostaria Que antes Que você desse A sua impressão Sobre a casa De vovó Dedé Que eu acho Muito importante Isso aí Esse é um trabalho Que eu acho Que leva você Para a eternidade Com aquela sensação De que Deve ser cumprido Primeira coisa Eu penso isso Porque uma casa Que atende 1.600 crianças E jovens Que você vê O produto As entregas Que essas crianças E esses jovens Fazem Para a sociedade Cearense Estamos aqui No coração Da Barra do Ceará A gente sabe Que é uma área Onde tem Muita gente carente Pessoas carentes Pessoas que passam Por diversas necessidades E você conseguir Atender a 1.600 Eu não consigo dizer A população aqui Desse território Da Barra do Ceará Mas eu tenho certeza Que 1.600 pessoas É um percentual Muito grande Acolher todas Essas pessoas Acolher essas pessoas Com esses cursos Com as Não só as crianças Porque aqui também Dá o curso Para as mães Gastronomia Gastronomia Tem a gastronomia Que a mãe Que muitas Que tem o tino Para o empreendedorismo Já sai daqui Com um negócio Montado Montado Então Isso é muito Muito importante Se a gente pudesse Enquanto Enquanto Ser humano Enxergar Que esses espaços Existem aqui E pudesse Dar uma contribuição Eu não digo Financeira Nem me pediram Para fazer Essa Eu nem sei Qual é o meio Que as pessoas Têm que procurar Para ajudar A casa da vovó Dedé Mas eu acho Que todo mundo Deveria vir aqui Para dizer Como é que eu posso ajudar De que forma Eu posso ajudar É com o valor É com o meu trabalho Olha Eu sou professora De inglês Eu poderia disponibilizar Uma hora Da minha semana Para dar aula de inglês Formar uma turma Olha Eu sou professor Olha Eu sei fazer bolo Eu poderia fazer uma turma Então eu acho Que todos nós Podemos de alguma forma Contribuir Para ampliar Esse importante trabalho Que é feito aqui Pela casa da vovó Dedé Porque me faltam palavras Para descrever Quão importante isso é Não só Para esse coração Aqui da Barra do Ceará Mas para toda a sociedade Aqui de Fortaleza A sociedade cearense Eu queria te agradecer muito Porque eu sei que você É muito ocupada A gente já tinha Marcado algumas vezes Não tinha dado certo Devido aos seus compromissos Mas Ainda bem que deu certo hoje E foi muito bom Conversar contigo Um papo bem descontraído Bem bacana Muito obrigado Mais uma vez Por você ter atendido Ao nosso pedido Ao nosso Apelo de ter vindo para cá Muito obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço Eu só não gostei muito Porque tem tempo E o povo do interior Gosta de conversar Então se tu fosse Deixar eu contar Todas as histórias Tu me desse tempo Para isso Aí senta que lá Vem história Eu também gosto muito De conversar Tanto que as vezes Eu vou A minha mulher Manda eu comprar o almoço Eu estou aposentado E aí eu vou Demoro Aí ela Se encontrou com quem? Com quem é que você se encontrou Para ficar conversando? Porque eu fico conversando Quando encontro a pessoa Eu gosto de conversar E as vezes Atraso o almoço Lá em casa Por conta disso Eu gosto muito de conversar Coisa boa Muito obrigada Foi uma conversa muito boa Muito bacana Você ter falado da sua vida Muito obrigada E mais uma vez Muito obrigado Obrigada pelo convite Eu queria agradecer Aos telespectadores E dizer que na próxima semana Nós estaremos aqui Com mais uma entrevista Muito obrigado Obrigada pelo convite